Olá galerinha a todos aí que curte o meu canal aí hoje eu vou trazer para vocês aqui super beregão aqui de Bartogaleno é... saudade de rosa saudade de rosa ela tá... sol menor as notas dela, sol menor dó menor e ré maior sol menor né sol menor aqui ó, sol menor dó menor e ré maior entendeu, aí eu faço o sol menor nessa inversão aqui ó entendeu, sol menor dó menor e ré maior entendeu, você vai usar um órgão do órgão eu tô usando aqui um ritmo de prega né e vai ficar mais ou menos assim fazendo a nota de sol menor pula para dó menor e depois do ré assim entendeu, faz o sol menor dó menor sol menor, dó menor aí sol, sol menor dó, 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 dó Sol, Sol menor, Ré, Ré Sol, Sol Entendeu? Sol Sol menor Dó menor Sol menor E Ré E volta para Sol, entendeu? Esse solo vocês começam aqui, ó Sol menor Aí vai para Dó menor Aí volta para Sol menor Aí Ré maior E finaliza em Sol menor Aí começa a música, entendeu? Vai aí Eu não senti Tanta sorte A palpada da noite Andou perto de mim Eu no meu carro Sem bobeira Numa brincadeira Faz o levo Entenderam aí, galerinha? É só isso mesmo a música Entendeu? E o solo, para fazer o solo dela É um órgão Você vai usar essas mesmas notas Para fazer o solo dela E o solo vai ficar mais ou menos assim, ó Fazendo Sol menor Entenderam? É isso aí Então, para fazer o solo dela Vocês usam o órgão O ritmo de brega O tempo aqui O tempo está em 149 BPM Entendeu? Eu estou usando o ritmo de brega Do Pará Né? E você pode usar qualquer outro brega Entendeu? Um brega bem agitado Beleza, galerinha? E um timbre de órgão Timbre de órgão Então, fazendo O acorde de Sol menor Vocês vão bater aqui, ó É o acorde, entendeu? É a escala de Sol menor Você vai aqui, ó Aí, quando for cair aqui Na tecla de Dó Vocês pula para O acorde de Dó menor Lá na mão esquerda Entendeu? Fazendo o acorde de Sol maior Vocês vão, ó Aí, quando for aqui Vocês pula para o Dó menor, lá Aí, volta para a Sol menor Aí, o Ré maior Aí, Sol menor Entendeu? Tá dando para ver aí Direitinho, aí, gente Olha, vamos lá Fazendo o acorde de Sol menor Vocês vão aqui, ó A escala de Dó De Sol menor Ó, vai lá, ó Fazendo o acorde de Sol menor Aí, pula para Dó menor Sol menor de novo Aí, acorde de Ré maior E acorde de Finalizinho, Sol menor Estão vendo aqui Direitinho aqui, ó Entendeu? E aqui você vai lá, ó Entendeu, gente? Então, vamos lá Depois que soltar o ritmo Vai ficar assim, ó Eu ontem tive Tanta sorte A malvada tá longe Tantou perto de mim Eu no meu carro Tei bobeira Numa brincadeira Quase leve Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Eu tava junto a mim E essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim É isso aí, galerinha Espero que tenha gostado Tá bom?